Boa noite. Boa noite. Um gerente de banco e a sua família foram feitos reféns por bandidos em Sarzedo, na região metropolitana. Só este ano foram 16 sequestros de bancários em Minas. Policiais militares e civis fizeram um cerco no bairro Santa Rosa, em Sarzedo, na Grande BH, após o sequestro da família do bancário. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira. O número de viaturas assustou os quatro bandidos. Dois deles trocaram tiros com a polícia e morreram após serem socorridos. Os outros dois abandonaram a família do bancário e entraram nesta mata fechada. Policiais militares faziam buscas na mata fechada na tentativa de localizar os sequestradores. E agora nós estamos reiniciando em outro segmento da mata, porque nós já vasculhamos parte dela e estamos vasculhando a outra parte da mata, com o intuito de encontrar esses outros dois infratores. Sendo que os outros dois já entraram em confronto com a polícia militar e nesse confronto foram alvejados, socorrisos para o hospital, mas infelizmente vieram a falecer. O carro utilizado no crime é este gol cinza, roubado no último dia 12 na Via do Minério, no Barreiro. Um dos vidros foi quebrado e a alataria danificado durante a troca de tiros. O grande número de erros faz com que a polícia civil descarte a participação de uma quadrilha especializada neste tipo de crime. A princípio não é uma quadrilha que nós estamos investigando. Parece que eles cometeram vários erros. Quais eram os principais erros? Entraram na casa errada, voltaram para casa, não abasteceram o carro. Eles praticaram roubo totalmente sem nenhum, sem o mínimo de planejamento. A rodoviária clandestina no Lagoim, BH, está na mira das autoridades. Hoje representantes de vários órgãos se reuniram para tentar acabar com o transporte irregular. Lá, de acordo com o DR, em Minas Gerais, tem 20 mil veículos clandestinos. Hoje, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens fez uma reunião com as polícias militar e civil, BH Trans, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Secretaria de Estado da Fazenda para definir ações de combate ao transporte irregular de passageiros. O Estado está tomando as medidas necessárias e as outras forças de defesa social no sentido de acionar o judiciário para que a gente tenha o devido mandado para poder entrar nesses locais e fazer a busca e apreensão dos objetos que são utilizados nesse tipo de delito. A empresa, que tem sede em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, atua no transporte de passageiros há pelo menos 10 anos. Mas, para driblar a fiscalização, muda constantemente de nome e endereço. E ela não é a única. Segundo o DR, cerca de 20 mil veículos fazem transporte irregular em Minas Gerais. O departamento calcula que existam no Estado pelo menos 10 pontos que funcionam como rodoviária clandestina, 3 somente em Belo Horizonte. A maioria atua no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha por causa do baixo poder aquisitivo da população. Nossa produção ligou para uma empresa que fica em Januária, no norte do Estado. Bom dia, eu queria saber que horas que vocês têm ônibus para Belo Horizonte. Quem está falando? Carla. Ô Carla, está saindo em 4 horas da tarde. Quanto que está a passagem? 110. 110, eu posso comprar aí mesmo, né? Pode. Vai estar saindo de onde? Almenara Belo Horizonte ou Belo Horizonte Almenara? Almenara Belo Horizonte. Aqui de frente ao fórum. De frente ao fórum, né? Isso. No transporte regular, a passagem sairia por cerca de 140 reais, mas os preços mais em conta podem esconder um perigo para os passageiros. Primeiro, a fiscalização vai interromper a viagem e eles vão ter todos os transtornos de uma viagem interrompida, que nem sempre é possível o passageiro ser transbordado a curto prazo. Segundo, eles estão viajando num veículo que não tem controle de manutenção por par do Estado. Então eles podem estar, às vezes, usando um veículo que não está em boas condições de segurança. Terceiro, ele não sabe se esse motorista é devidamente habilitado para fazer esse tipo de transporte. E quarto, se tiver um acidente, ele não tem nenhuma cobertura de seguro, de vida ou qualquer outro tipo de cobertura, porque ele optou por um transporte irregular. O repórter Eloy Oliveira está no galpão, que funcionava como rodoviário e traz as últimas informações para a gente. Boa noite, Eloy. Boa noite, Monique. Boa noite a todos do Banco de Minas. Olha, hoje à tarde estava prevista uma fiscalização do DR, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Meio Ambiente, porque aqui no galpão existe uma espécie de posto de abastecimento, onde os ônibus que seguiam viagem eram reabastecidos. E por isso a Secretaria de Meio Ambiente queria fiscalizar isso aqui juntamente com o DR. Mas o Departamento de Estradas de Rodagem ainda não obteve um documento que é necessário para entrar no galpão, que é um mandado de segurança que até agora não foi emitido pela Justiça. A expectativa é de que, nas próximas horas ou nos próximos dias, esse documento seja emitido e eles possam vir aqui fazer a fiscalização e lacrar o espaço que, como você disse, funcionava como uma rodoviária improvisada, até tendo aí cadeiras de espera para os passageiros e guichês de atendimento. Nós voltamos com vocês. Obrigado, Eloy. Um cabo e um soldado foram condenados pela Justiça Militar depois de praticarem vários crimes contra seis pessoas em contagem. Eles foram iniciados por estupro, constrangimento e ameaças. O cabo foi condenado a seis anos e onze meses por ter estuprado uma jovem de 18 anos. Um soldado, por ter acobertado o crime, pegou quatro anos e três meses em regime fechado. No dia 22 de maio, os militares que estavam fardados e em serviço invadiram uma casa no bairro Santa Cruz Industrial à procura de drogas. A jovem estava com o namorado e com os amigos no local. O casal foi obrigado a tirar a roupa para ser revistado e ela foi estuprada por um dos policiais. O namorado tentou impedir o crime, mas foi atacado com um pedaço de madeira pelo outro policial. Uma outra vítima foi torturada com choques e pauladas. Após a condenação, o juiz negou o pedido da defesa para os condenados recorrerem em liberdade. Hoje, na BR-381, uma operação foi feita para flagrar o transporte clandestino. Vários táxis foram vistos levando passageiros tentando driblar a fiscalização. A equipe de fiscalização do DER foi posicionada no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-381. Saída de Belo Horizonte para o Espírito Santo. Os ônibus utilizados no transporte clandestino não passaram. No entanto, foi possível identificar 30 táxis com 4 passageiros cada, além da bagagem. Uma taxista que não quis se identificar confirma que foi acionada para levar passageiros ao posto de gasolina alguns quilômetros à frente. Não, eu tava passando perto do JK e eles foram e pediram pra parar e embarcaram o passageiro e não falaram nada, não. Só falaram que era pra trazer no posto. No posto de gasolina, mais táxis, passageiros e os ônibus clandestinos. Nossa equipe flagrou dois deles acessando a BR-381. Os usuários do transporte ficaram com as malas à espera de outros ônibus. Uma passageira que iria de Belo Horizonte para Diviso Alegre, no Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, cogitava desistir da viagem. Nós vamos voltar. Vamos pra minha filha ali que a gente vai embora. Não vai entrar com a camada não? Por quê? Não tem ônibus! Um ônibus de turismo da aviação Salto Grande foi incendiado por manifestantes hoje de manhã em Betim. Segundo o Corpo de Bombeiros, montadores industriais da Uzi Minas Mecânica, em greve, em Tatiayu Sul, colocaram fogo no veículo em protesto por aumento de salário. O ônibus faz o fretamento de alguns funcionários da mineradora para um hotel de Betim. Os trabalhadores querem aumento de 10% no salário base. A assessoria da Uzi Minas Mecânica, que não quis comentar a ação dos manifestantes, afirmou ainda que está aberta ao diálogo e em dia com as suas obrigações trabalhistas. E um ônibus pegou fogo no amel rodoviário. O incêndio causou um congestionamento de 3 quilômetros. O ônibus da linha 1320 ficou completamente destruído pelo fogo. Pneus, poltronas, lataria, tudo foi consumido pelas chamas. Os bombeiros foram acionados e gastaram 5 mil litros de água para controlar o incêndio. A polícia investiga as causas do fogo. Uma das pistas foi interditada. Policiais militares tiveram trabalho para orientar os motoristas. O congestionamento chegou a 3 quilômetros. Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-116, próxima à Manhoaçu. O motorista do carro perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu de frente contra um caminhão. Uma mulher que estava no veículo não resistiu aos ferimentos e também morreu. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. Permanece internada a garota de 11 anos que foi atropelada por um carro e arremessada dentro de um córrego na região da Pampulha. O acidente aconteceu no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha. Segundo a polícia, o condutor de um dos veículos fez uma conversão proibida naquele ponto da Avenida Atlântida. Neste cruzamento com a Avenida Santa Terezinha, ele bateu em um outro carro. Um deles acabou atingindo pai e filha que estavam na calçada. Com o impacto, a menina foi arremessada para dentro do córrego Sarandi. O condutor da estrada não conseguiu frear, eles aborroaram e atingiram uma criança de 11 anos que estava no passeio e foi jogada no córrego. Emanuele Vitória Alves Geraldo, de 11 anos, quebrou as duas pernas e teve vários ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII. A seguir, túnel do Ponteio será reaberto amanhã. E o depoimento do jogador do Cruzeiro, Anselmo Ramon, que atropelou ciclistas na Bahia. Um deles morreu. Vamos ver como é que está agora o trânsito na Avenida Antônio Carlos, ali na altura da Lagoinha, no viaduto Senegal. Trânsito bastante congestionado no sentido centro. Voltamos em instantes. Os homens.